Eu falo com orgulho e ao mesmo tempo com vergonha que esse é o primeiro vídeo de resenha de um livro total e completamente nacional aqui no canal. Vergonha porque a gente nunca fez de nenhum outro livro nacional, vídeo aqui e tal, nem de filme. Sério? Eu tô chocada. Com total e completo orgulho porque é uma obra sensacional e eu não vou fazer mistério nenhum porque vocês já viram no título do vídeo, que é VHS do César Bravo. César Bravo, autor de Ultracarnem, que eu nunca li, sempre quis, mas assim, toda vez que eu ia procurar o livro pra ler, eu nunca achava ele. Aí volta e meia eu achava ele por aí, vi que tinha, só que não tinha dinheiro, enfim, nunca cheguei a ler. Já comprei, já tá vindo porque eu gostei tanto do VHS que eu preciso ler mais coisas do César Bravo. E VHS é a abreviação para Verdadeiras Histórias de Sanger. Como vocês podem ver, a edição da Darkside, a capa, ela chegou aqui pra simular uma capa de vídeo, sabe? Capa de videocassete, de VHS mesmo, antigos e tal. Eu cheguei a ter VHS, acho que a minha geração talvez tenha sido a última a pegar a época do VHS. Então se você não sabe o que é, elas eram umas fitas que a gente botava no videocassete e assistia filmes. Pasme. E essa capa aqui, ela serve para simular a capa dos distribuidores meio que genéricos de VHS da época. Tipo a TDK, sei lá, esses tipos de coisa aí. Kodak. Eu acho que essa capa aqui é inspirada pela capa da Kodak, não sei direito. Enfim, a edição tá maravilhosa. Eu tenho certeza que pra algumas pessoas, se pra mim, que já sou novo e peguei o final dessa época do videocassete, ela foi meio nostálgica, pra galera que viveu intensamente a fase do VHS, ela deve ser nostálgica pra Dedéu. Temos aqui 18 contos passados total e completamente em Terras Tupinquins, mais precisamente na região da cidade de Três Rios e cidades ao redor. Uma região fictícia seria o Castle Rock do Cesar Bravo, Castle Rock do Stephen King. Olha essa comparação aí, menina. Ele tem muita, muita, muita inspiração de Stephen King, então nada melhor do que comparar. 18 contos com muito sangue que se passam nessa região aí, que ficaria lá no Nordeste Paulista. Tem aqui um mapa de onde ficaria Três Rios, um mapinha. Toda vez que tu pega uma obra nacional, seja filme, seja série, seja livro, seja qualquer coisa, você espera que eles não usem aquele clichê do ator falando muito ensaiado, sabe? Quando tu pega uma novela da Globe e o ator tá falando muito ensaiadinho, sabe? Na marcação, com um sotaque meio esquisito, você espera que tudo seja meio natural. Esse ano eu assisti dois filmes nacionais, Morto Não Fala, do Denison Ramalho e do Kleber Mendonça Filho, O Magnífico Bacurau. Nesses dois filmes a gente tem uma certa naturalidade no modo que as pessoas falam, e é um terror em moldes cinematográficos, padrão cinematográfico, só que extremamente brasileiros. Você sente o Brasil nesses dois filmes e aqui não é diferente. Em todos os 18 contos do César Bravo você sente o Brasil. Como assim sente o Brasil, Renan? O que que tá falando? Tá ficando maluco? Talvez. Mas você sente o Brasil no sentido de que, quando uma pessoa de fora retrata o Brasil, ela sempre retrata ele de uma maneira mega estereotipada, ou de algum jeito. Basta ver os brasileiros do Lost. Ou os brasileiros em qualquer filme de Hollywood. Quando você tem uma pessoa que é vivida no Brasil, um brasileiro nato, ele entende o país, ele sabe como as coisas funcionam, ele sabe, por mais que ele não tenha visitado outras regiões, o Brasil é grande demais, ele sabe como elas são, sabe? Um brasileiro que se sente confortável no Brasil, ele consegue passar isso com maestria nas histórias dele, aqui temos 18 histórias que ilustram muito bem isso, e de como o César Bravo entende muito bem o Brasil. Eu não vou comentar conto por conto, porque são 18, o vídeo ficaria gigante, mas eu vou falar de alguns que foram os que me chamaram mais atenção. Eu vou começar com o primeiro, que é o Firestar, videolocador. Ele é um conto que, apesar dele não ser um highlight tão grande do livro, um destaque tão grande do livro, ele é meio que uma espécie de preparação pro resto dos contos. Além dele ser o conto que dita, basicamente, todas as influências do César Bravo, ele vai falando o nome de uma porrada de filme Hellraiser, e Predador, e uma porrada de filme de terror de Dara Argento, de Stephen King, livro, essas coisas aqui, ele cita, basicamente, todas as influências dele nesse primeiro conto. Ela meio que prepara o terreno pro resto dos contos do livro. Trata-se de uma videolocadora, que os donos, muito malandramente, começam a aceitar filmes caseiros da galera da cidade, em troca de descontos nos grandes lançamentos. Com isso, o César Bravo, ele faz uma crítica à curiosidade mórbida das pessoas, que passa o dia inteiro assistindo stories, querendo saber de fofocas, e querendo saber de como tá a vida de outras pessoas, e essas pessoas, sim, começam a comprar, e começam a alugar as fitas de, tipo, churrascos caseiros, e de filmagens de família de certas pessoas. E dentro dessas fitas, a galera da videolocadora, o estagiário deles, que o nome é Renan, inclusive, ele encontra algumas coisas que são bem bizarras. E alguns desses vídeos tratam-se dos contos subsequentes do livro, que é uma parada muito legal pra amarrar todos os contos, sabe? Tipo, o primeiro conto, ele conversa diretamente com o penúltimo conto, tipo, diretamente real. Ele é um conto que serve muito pra mostrar a ambientação, sabe? Pra mostrar Três Rios como o personagem principal de todos esses contos. Pra gente ler esse livro, a gente tem que ler os contos na sequência? Eu acho essencial, fundamental, se eu ler os contos na sequência, porque, querendo ou não, ele tem... Ele não tem uma continuidade, mas ele tem coisas nos contos subsequentes que evocam a coisa dos primeiros contos. E vice-versa. Nos primeiros contos, tem coisas que você não entende direito, que quando você lê um conto mais lá pra frente, você vai sacar. Então, eu aconselho a ler na ordem. Dito isso, vamos pro outro conto que pra mim foi um grande destaque, talvez o melhor conto do livro, Chuva Forte. Numa cidade aos arredores de Três Rios, começa a chover sangue. Como? Por quê? Por qual motivo? Seria isso um castigo? Leia e descubra. Mas o Renan me mandava mensagem, todo conto que ele ia, e falava, meu Deus do céu, esse é o melhor conto do livro. É, cara, fazer o quê? Tem muito conto bom, mano. Bicho Papão, trata-se de uma pessoa que tá sendo tratada como um animal, como um cachorro, eu só vou falar isso. Torniquete, esse conto, por mais horrível que ele possa parecer, ele chega até a ser um pouco cômico. No final desse conto, eu ri, mas eu ri de nervoso. Trata-se de um cara que começa a ter uma coceira na perna. E é só o que eu vou falar. Talheres de Ossos do Rei Vertebrado. Primeiro que esse nome é sensacional. Segundo que ele explana coisas muito reais aqui no Brasil, tráfico de drogas, pessoas que enriquecem através de meios ilícitos, e pessoas relacionadas a essas pessoas criminosas, sabe? É um conto muito bacana, talvez seja um dos mais pés no chão do livro, mas ainda assim é sensacional. O Whey Protein é um conto muito bom, ele trata-se de um interrogatório. Cara, é sensacional, é um dos melhores contos do livro. Eu sei que tô falando isso aqui de todos. Assim, todos os contos... Não tem um conto ruim aqui, gente. É sério, todos os contos desse livro são pelo menos bons ou muito bons. O que é impressionante, até em livros de contos de grandes autores, por exemplo, o Teco Bazar dos Sonhos Ruins do Stephen King, existem contos que são um pouco abaixo da média, sabe? Aqui no livro do César Bravo, não. Esse é, sinceramente, um dos melhores livros de contos que eu li na minha vida, e eu tenho muito orgulho de dizer que ele é nacional. Se você é familiarizado com a escrita do Stephen King, você vai se sentir em casa com o César Bravo. É muito óbvio a quantidade de referência de Stephen King que tem aqui, não só, assim, inserida no livro, mas da maneira de escrever do César Bravo. É um cara que ele descreve muito bem, sabe? Ele faz você se importar com as pessoas, assim... São contos, sabe? São coisas, assim, de 10, 20 páginas. E ainda assim você se importa com as pessoas que estão naquele conto, porque o César Bravo faz você se importar. Ele escreve os personagens dele muito bem. Talvez você não se importe com todo mundo, mas ao menos pela história você vai se interessar. Na minha opinião, na minha opinião, The Merda, foi o melhor lançamento do ano da Dark Side. Eu tô trazendo ele aqui como o primeiro livro do ano, a primeira resenha do ano, porque eu gostei muito do livro, muito mesmo. Vale a pena você comprar no nosso link da Amazon aqui embaixo. Vale a pena você parar tudo que você tá fazendo pra ler pelo menos um conto por dia, vai? Ou se dedicar e matar ele em poucos dias, que foi o que eu fiz, eu não consegui largar esse livro quando eu peguei ele. Normalmente o que eu faço com livros de contos é eu vou intercalando ele entre outras leituras. Eu leio um livro e vou lá e leio três continhos desse livro. E assim eu vou indo até o livro terminar. Com o VHS foi diferente, eu peguei ele ali numa lapada só. Você vai ter seus contos favoritos aqui, você vai ter alguns que talvez você não goste tanto, mas ainda assim todos são magníficos, graças à escrita do César Bravo. Espero conhecer ele e pegar um autógrafo um dia, hein? Dark Side, fica a dica. Conto com o conto a gente recebeu um kit de marcadores, que eu não vou mostrar pra vocês porque tá aqui dentro, eu sinceramente não quero me dar um trabalho de tirar. E esse, acho que é um cardzinho que fala aqui, que é de um produto redutor que faz parte de um dos contos do livro. Ele é bem presente nesse livro, na verdade. A galera de Três Rios usa muito esse produto. Ele é sim um livro bruto, ele é um livro pra quem tem estômago forte. Você vai encontrar o pior do ser humano aqui nesse livro, mas você vai encontrar isso escrito de uma maneira magistral, então vale a pena você arriscar a sua sanidade com esse livro aqui. A edição do livro é primorosa, a diagramação também é muito boa. No início de cada conto tem essas imagens, uma pra cada conto. Essas imagens aqui bem legais, que dão uma tatuagem. Eu tatuaria. E fora isso, ainda tem o trecho de uma música no início de todo o capítulo, cara. Eu peguei isso aqui pra ilustrar porque trata-se de uma música do Nirvana, Serve the Servants, que é a minha música favorita, do meu álbum favorito. Eu tenho até ele tatuado, o Inútero, da minha banda favorita de todos os tempos. É bacana ver uma referência a ele aqui, sobretudo em um dos melhores contos do livro, que é Talheres de Ossos, do Rei Véterbrado. Qual é o melhor melhor? É esse? Eu acho a chuva forte. Você ficou muito paquitada, né? A chuva forte foi foda. Gostei muito. Torniquês também. Eu não consigo escolher um favorito. Não consigo. Um livro que contém muito saudosismo, mas também é um livro extremamente moderno, de um autor moderno, que utiliza a velha guarda como detalhes do livro dele. É um terror pra ninguém botar defeito 100% nacional. Parabéns pro César Bravo. Esse livro é foda. Essa foi a nossa resenha de VHS. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha se interessado pelo livro, porque ele merece ser lido. Procure Ultracarnay também. Eu ainda não li, mas assim que eu ler, provavelmente eu vou trazer um vídeo aqui pra vocês. Esse barulhinho que vocês estão ouvindo é um gato que a gente adotou. Esse foi o nosso vídeo. Deixe seu like aí. Comente alguma resenha, seja de filme, livro, ou qualquer coisa que você queira ver. Siga a gente nas nossas redes sociais. Elas vão estar todas aqui embaixo. E eu acho que é isso. Tchau.